Fala galera, Rafa Bin na área, chegamos a mais um vídeo de F1 Manager 24 aqui no canal, sejam bem-vindos à Austrália, nosso terceiro GP aqui na Rafa Bin Racing, com nossos pilotos monstros que andam pra caramba, estão fazendo milagre, o Fernando Alonso e o Alexandre Albon, infelizmente, na verdade, por que eu ia falar infelizmente? Infelizmente nós teríamos um mau resultado, mas felizmente tivemos muita sorte, acertamos na estratégia com o Safety Car, a gente conseguiu pontuar muito, a Rafa Bin Racing está em 14 pontos em 4 lugares, o Alonso com 8 pontos em 7, seguidos do Albon com 6 pontos. Galera, deixa eu mostrar algumas coisas pra vocês, né? Algumas coisas ficaram prontas, né? Como algumas instalações aqui, o centro meteorológico, tô louco pra melhorar isso aqui, mas realmente não tá aparecendo dinheiro, nosso time é extremamente caro, é muito provável que a gente quebre... Dei um passo maior que a perna, né, galera? Vai, vamos lá. Vocês perguntaram quem eram meus pilotos reservas, eu não tinha visto ainda, né? Então deixa eu mostrar pra vocês aqui os pilotos, eles mesmos escolhem, mas depois eu vou trocar, eu tô com uma mulher, uma moça chamada Paula Nogueira, e outra chamada Yoshiko Yokohama, tá? É, é isso mesmo. Então, futuramente eu vou tentar colocar os dois brasileiros aqui, vamos mexer em alguma coisa, pra quem sabe futuramente a gente colocar eles na equipe, tá bom? Mas esses são os pilotos que estão aqui escolhidos pelo próprio jogo, tá? E é isso, galera, o pessoal tá indo, né? Eles tão dizendo que estão um pouco infelizes aqui no e-mail, né? Cadê? Eu dei uma olhada na galera aqui, não é aqui. Mas, cara, a mentalidade geral ainda tá boa, tá vendo? Positivo, né? O negócio vai aparecer, né? As coisas vão melhorar, tá? Em relação ao carro, a única peça que ficou pronta, eu já tô fabricando, é o chassi. Lembrando que o chassi, novamente lembrando, o chassi asa e asa traseira, dianteira e traseira, eu coloquei intenso. E talvez eu tenha feito uma baita besteira, porque agora o assoalho eu não consegui mais intenso. Só botei pra produzir, eu tô com 6 milhões e daqui a pouco eu vou ter que fabricar uma pancada de peça, tá? Então, vai ser bem complicado, nós precisamos de dinheiro e o dinheiro não tá entrando, tá? Eu tô bastante preocupado com isso, tá? Carro 1, né? As posições estão bem aqui, isso facilitou bastante, né? Como que tá o resfriamento do motor, a tolerância ao ar sujo, né? E o carro do Alba, aparentemente, ali é um pouco pior, tá vendo? Pelos resultados que ele traz durante a corrida, né? O modo de pilotar, como eu exijo que ele pilote, engenheiro, acerto de carro, né? Então, eles vão chegando em certas posições. E falar nisso, vamos analisar o carro pra corrida agora na Austrália. Ela precisa de DRS, alta, né? Que é menos mal. E velocidade final, né? Vamos pegar as equipes que brigam conosco. Somos melhor, né? Muito melhor, acredito, que a Sauber. A Visa, bem melhor que nós. A Williams também, né? Outro carro que a gente briga, dá pra gente brigar. A Alpine, a gente tá ali mais ou menos parecido, né? As peças eu ainda tô pegando, galera, com o peso total dela, pra não desgastar muito por causa do dinheiro. Quando a gente equilibrar, se nós conseguirmos equilibrar a parte financeira, a gente já pensa em mudar as peças, pra elas virem mais leve, tá? Mas agora é tudo com muito cuidado, até mais cuidado do que eu comecei, beleza? 6-0 Eu vou colocar eles na droga e voltar na garrafa. E, cara, eu acho que é um tempinho interessante, hein? A gente vai preparar A gente vai botar eles com um pneu novo E aí no Q2 que normalmente eles não passam A gente bota os pneus usados Lá pra eles brincarem e tal Mas eu acho que foi um... É, tá tomando um segundo, né? Tá tomando um segundo Lá e aqui estão tomando É, vai precisar assim Precisa melhorar um pouco ainda Eu já vou deixar preparado Aqui da gente usar esses pneus na próxima Só que agora o problema É qual hora, qual hora Esse é o meu Grande problema O Q4 foi o último que saiu O Gonodio último que saiu O Ricardo último que saiu A gente tem que pegar aquele intervalinho Tsunodo, o último que saiu Olha, o Tsunodo acho que saiu bem Tsunodo acho que saiu bem Gasly saindo agora Eu vou sair agora, galera Pessoal meio que... Vamos ver, acho que dá tempo deles fazerem uma volta boa E a gente pegar aquele intervalo que todo mundo entra, sabe? É o que eu quero, ó Todo mundo aqui já parou Esses aqui eu quero pegar lá na frente Vamos ver Ninguém saiu mais Vamos ver se a gente tem essa sorte, né? São dois juntos e duas Williams, hein? Puta, e pneuzinho novo pros dois é maldade, hein? Vamos lá Se eles errarem, maldade se a gente sair mal, né? Alonso E o Albon Vamos ver agora Vamos lá Ó, já foi prejudicado Alonso já Talvez na última Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver Vamos ver, vamos ver, vamos ver Vamos ver, vamos ver Ai, ai, ai Alonso dá melhora, cara E o álbum que na verdade Não foi prejudicado Peorou, cara Ou foi O álbum que tava na frente? Ah, então foi isso Depois vocês me corrijam Eu vou tentar inverter E acabou dando mal pro álbum Pô, coitado Pior que não dá tempo mais agora Agora não tem tempo mais Ah, é uma vergonha, cara Esses carros aí Esses carros De retardatário é uma vergonha Não tem como eles não ajeitarem Isso aqui, não, não tem chance Ainda mais dois, ele talvez esteja Fique ruim até pro Alonso ficar No Ipo Q2 Olha lá, olha lá, cara, que sorte Não acredito Caramba Não acredito, galera Botei os dois meios juntos ali Vamos ver o que vai dar Eles vão dar duas voltas, tá? Pra liquidar mesmo Eu vou usar os dois pneus usados É o que dá pra gente fazer Não vamos forçar aqui Perder pneu de corrida, sendo que o nosso forte É a corrida, não é agora Nossos motores estão bem prejudicados Já, por incrível que pareça Então, deixa eu ver se até Se consigo mostrar pra vocês Ó, condição 62 já O negócio tá feio já Aconteceu 61 Na verdade, era até pra gente já ter trocado o kit já de pneus já Estou tranquilo naquela delta Copy Alonso na frente Por um décimo Agora eles entram ali Tentam dar mais duas voltinhas Sai de qualquer jeito mesmo Já estão no plano de duas Isso Aqui 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 Ô, 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 por que que não saiu? Por que não saiu, Alonso? Ó Que bugzão Que bugzão, mano Cês tão vendo isso? Ah, ele tá sem combustível, é isso? Não, então não foi bug Eu que apertei sem querer E tô xingando o jogo Então peço desculpas Eu acho que isso é suficiente Vamos lá Vamos ver E o Alonso vai acabar atrapalhando o álbum Ai, 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 ai Álbum vindo bem, álbum vindo bem Ah, vamos ver se o Vestapen atrapalhou Álbum melhora um pouco Vamos ver o Alonso agora Álbum melhora um pouco Tira o Alonso da linha, hein Tira o Alonso da linha Alonso vê que a última é melhor Vamos ver agora Tem ninguém na frente Vamos ver, vamos ver E é isso Ele melhora um pouco Mas fica dessa primeira E quem passa é o álbum, galera Mas a gente não vai sair no Q3 Quer dizer, quem passa Eu tô muito alugado Óbvio que eu não vou passar É, mas ficou na frente do Alonso, né Quer ver? Óbvio, né, galera Vi uns 10 carros aí Cara, a condição do pneu não era legal A condição do motor não era legal Entendeu? Porra, tá bom demais a situação Vamos lá, galera Álbum na frente Olha o Alonso pressionando O álbum tem a vez, né Ele largou melhor Eu deixei ele Aplicando aqui os botões Olha ele, o Alonso Aplicando os botões E vai passar Aplicando os botões de agressividade Mas pelo jeito O Alonso se posiciona melhor E já deixa o álbum pra trás E o álbum para uma volta antes, tá Porque como ele largou na frente A gente sempre dá prioridade Pra tentar ser o mais justo Mas é complicado Como é bom a equipe Que tem um piloto bom e um ruim, sabe Não dá dor de cabeça, galera Não dá dor de cabeça Vamos lá, galera 58 voltas aqui Vai ser uma corrida muito boa Ansioso pra ver Como que o nosso carro Tá realmente, né Porque a última corrida Nós tivemos muita sorte Com o Safety Car E que continue assim também Eu não posso puxar Nenhuma mais que isso O trabalho ainda está bom Vamos só manter Vamos lá, vamos lá E o combustível, né Eu não coloquei muito combustível Porque a gente está acabando Com o motor, tá Nosso motor, tá Pô, já vamos ter que trocar Na próxima já Pro motor novo Nosso 61, tá Então Esse motor Virar motor de treino Já vamos equilibrar aqui Pra gente ganhar um pouquinho Deixa eu ver como é que está O álbum lá O álbum está passando Também Já vamos deixar agressivo E já vamos equilibrar Também Vamos, vamos, álbum Olha aí, cara Você não vai ficar com um bonde pra trás Já abriram a alça Tá ficando com um bonde pra trás Isso, álbum Vai vir por fora, hein Coisa linda, hein Linda a ultrapassagem Linda a ultrapassagem Isso é muito bom Agora o pau vai comer Aí Devia ter o comando, né De acompanhar o companheiro De não brigar Tem o de não ultrapassar Mas ele é meio estranho, né Ele dá uma distância Ele fica lá da lado Às vezes Ele não funciona tão bem O Alonso está com um pouquinho Mais de energia Talvez essa pisada Que o Alonso vai dar Ele talvez consiga Tem que passar, ó Aí deixa o, deixa o O, o, o O Russell pro, pro, pro Alonso, ó Tinha que tentar passar, ó Isso Cara, ele cursou a barra, hein Cursou e foi Boa, 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 boa Agora a gente fica um pouco mais tranquilo, né Aí já vamos ter que desligar Que vai, vai, vai liquidar, vai, liquidar, vai, liquidar Vamos ver a descida dos pneus aqui Tá de boa, tá de boa É isso, turma 5, 6 da hora Certinho Combustível, pneu Alonso em oitavo Já tá na sequência aqui Em cima do Tsunoda E o Albon tá tentando Vai tentar Não sei se vai Porque nosso carro tende a piorar, né É Mas vai tentar passar ali O Russell, tá Tá todo mundo colado Todo mundo colado A gente olha aqui de cima, ó Todo mundo na cola Daqui a pouco a gente tenta esfriar um pouco esse pneu também, tá Tem que tentar esfriar um pouquinho esse pneu Terceira volta Oito, seis Quem para primeiro E o Alonso passou de Tsunoda Coisa boa Só que vai esquentar muito o pneu agora, né Eu queria que dar uma esfriadinha aqui Deixa eu ver aqui Os dois vão sobrar pouco pneu Vamos dar uma esfriada no pneu dos dois Pra ver se a gente consegue Vamos ver se a gente consegue primeiro, né Alonso tá colado ali atrás do Ricardo E Tá aqui Tá ficando Alonso de leve ali, né Mas ainda consegue ser puxado E o Albon tá tentando colar No Passa Isso aí foi a tentativa só, né Já tinha passado Ó, agora Vai ficar sem Eles vão ficar sem, ó Vamos ver se o Alonso consegue finalizar agora Ah, pegou Pegou asa Pensei que o Ricardo ia ficar sem asa Tá todo mundo junto, galera Tá todo mundo junto na brincadeira aqui Alonso tá colado Agora as passa Caraca, não passou, mano Agora passa Agora passa Caraca, vambora Vambora Vamos ver outra passagem Só que vai abrir asa Ah, não Ele abre mais uma vez a asa, né Olha Quem que é esse? Esse é o Albon Outrapassagem do Albon Tá, mas eu queria ver do Alonso também Então tivemos duas ultrapassagens boas Olha, lá na frente, né Muito bom, galera Muito bom E agora é só deixar o Alonso ir pra frente, né Ó, agora o Albon já consegue agressivar também esse pneu Já deram uma subidinha ali pra sobrar um pouco mais Tchau, tchau A CIDADE NO BRASIL 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 BOA, BOA, BOA DA PRA AGRESIVAR UM POUQUINHO DE LEVE AGORA, TÁ? UM POUQUINHO DE COMBUSTIVEL ALONSO TÁ VINDO A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL OLHA O ALONSO LÁ JÁ TÁ, JÁ TÁ, JÁ TÁ LÁ BRIGANDO E AÍ COLOQUEI AGGRESSIVO MAS A ESTRATÉGIA NÃO ERA AGGRESSIVO VOLTA PARA QUE ERA ESTRATÉGIA O CARRO AUTOMATICAMENTE VOLTA PARA QUE ERA ESTRATÉGIA PELO MENOS NO 23 NÃO FAZIA ISSO NO MEU, TÁ? NÃO SE VOCÊ DEIXASSE AQUI LIGADO VINHA LIGADO DO MESMO JEITO E ACABAVA MUDANDO ATÉ A ESTRATÉGIA QUE VOCÊ TIA DEIXADO, NÉ? VAMOS LÁ, AÍTRA CIMA DO... ESQUECI DO VESHOR, NÉ? BOA, NEM VAI TER BRIGA MUITO BOM, MUITO BOM, MUITO BOM E O ALBUM VINDO SOZINHO TAMBÉM EU JÁ COLOQUEI PARA FOCAR NO RITIMO? NÃO? FOCA NO RITIMO AQUI JÁ ESTÁ FOCANDO NO RITIMO, ALONSO JÁ TÁ FAZENDO O MELHOR SETOR ESSE PENEU A GENTE TEM QUE CUIDAR PARA CHEGAR LEGAL AQUI, TÁ? E O ALBUM NOVAMENTE ELE PODE GASTAR UM POUCO... Ó, JÁ TÁ GASTANDO, NÉ? DAQUI A POUCO A GENTE TEM QUE DAR UMA SEGURADA NELE PRA SOBRAR UM PENEUZINHO BACANA QUANDO COMEÇAR A AMARELAR? AMARELOU A GENTE DESLIGA ELE ACHO QUE VAI DAR CERTINHO 0-2, JÁ VAMOS DESLIGAR VAMOS DEIXAR O ALONSO UM POUQUINHO MAIS, TÁ FAZENDO VOLTA BOA FEZ A MELHOR VOLTA, 23-5, TÁ? MUITO BOM, MUITO BOM, MUITO BOM Ó, PESSOAL, Ó É, SÓ VAI FAZER UMA PARADA AI CARAMA E A GENTE ACHANDO QUE TÁVA BAFANDO, NÉ GALERA A GENTE ACHANDO QUE TÁVA DETONANDO AI CARAMA ALONSO TÁ QUASE CHEGANDO LÁ NA FRENTE AMARELOU O PENEU A GENTE PADRONIZA O ALBUM TÁ VINDO BEM, TÁ SEM NIGUÉM NA FRENTE Ó, O RUSSELL PARANDO, Ó ALBUM PASSA, ENTENDEU? VAI VER QUE PENEU BOTOU O RUSSELL PRA VER SE É ESSA A TEORIA MESSA NÃO, O RUSSELL VAI AGUENTAR ESSE PENEUÇA NÃO, SE FOR AGUENTAR VAI CHEGAR COM PENEU ACABADO MAS VAI VIR, VAI VIR AGORA MUITO FORTE AGORA A SONODA PAROU TAMBÉM A SONODA PAROU TAMBÉM E O ALBUM NÃO, NÃO TÁ ESQUENTANDO O PENEU VIR, ISSO É MUITO BOM AGORA, SÓ O QUE EU FUI FALAR NÉ SETE SETE, JÁ VAMOS BOTAR UM PADRÃO AQUI E O ALONSO VOLTA PRO AGRESSIVO VAMOS LÁ ALONSO CORRIDA TÁ BOA GALERA VAMOS LÁ 똑같A MEXIL PARA QUEM TÁ FAZENDO SE FORTE, NÓS FUOMOS FAZER UM PARADO A MAIS MUITO BOA A ARONSO, PASSAGEM A ARONSO, PASSAGEMZINHA POR DENTRO NÉ uma visão aérea da ultrapassagem, a visão do helicóptero, eu acho, né? A câmera nova, né? E passando o álbum, tá? Vamos ver se a gente, se o álbum consegue seguir aí o Russell, seria bem interessante. Não vai ser passado uma, um por um ali. Alonso começou a esquentar um pouco o pneu. Mas tá indo em direção ao Leclerc. Já abriu do Ricardo, o Ricardo não parou ainda. O Ricardo com certeza faz uma parada só. O Russell tá abrindo pra caramba e agora tá chegando o Piastre. 69 de pneu, ainda tá numa descida boa. Cara, eles tão fazendo o que dá, galera. Tão fazendo o que dá. Como eu falei, o nosso carro não tá dos melhores, tá? 597253, tá? Só pra vocês terem uma ideia. Não, 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 não. 597354, né? O álbum tá até economizando um pouco mais de peça, mas ele fez menos voltas em qualificação até agora. Teve uma só que ele foi pra frente e o Alonso ficou. Tem isso também. Tão gastando bem parecido. O mundo aí já dá uma segurada no álbum agora. Pra sobrar um pneu legal. E todo mundo que passa pelo álbum, ele dá uma segurada, né? Todo mundo que passa pelo álbum, ele dá uma segurada. Mas olha como eles abrem, ó. Eles já saem... Cara, eles saem a milhão pra eles... Pra não ter a chance de... De abrir asa, tá vendo? Mas lembrando que a gente tem o vermelho pro final. A gente vai guardar um pouco de combustível agora. Um pouquinho de... De RS. É um Norris, ó. Falei que a gente ia chegar colado, né? Quase! Vamos ver que pneu que o Norris pegou. Pegou vermelho, com certeza. Vocês verem a diferença, galera? Eles conseguem fazer... Cadê o Alonso? Amarelo, vermelho numa pista dessa. Eu tenho que fazer vermelho, amarelo, vermelho. Eu tenho que botar um pneu a mais. Pô, é difícil, cara. Vamos ficar na torcida. E no final, eles pelo menos fiquem com um pneu bem ruim. Bem ruim, que eles não parem mesmo. Então, pra esfolar esse pneu, a gente pelo menos tem uma chance de fazer uma volta rápida. Vamos ver se pelo menos isso a gente consegue. Faltando mais ou menos 10 voltas. E um pouco menos de 10 voltas. Tá vindo bem. Vamos agressivar agora o Alonso até chegar próximo do pneu do álbum. Porque a queda do pneu do álbum já é interessante, ó. Já vai parar ali nos 37, 38. Todos estão focando no ritmo, né? Agressividade alta nos dois. A moral aqui do álbum tá, né? Tá um pouquinho pra baixo. 5, 2, 5, 6. Tempo de volta. 3 segundos já, Russell. Opa, opa, opa. Bandeira amarela. Vexor. Isso é bom. Tá aqui, ó. Fritou o pneu. Foi alguma frenagenzinha. E o cargo não respondeu. Olha, demorou muito pra soltar. Ah, foi de boa. Deu nada. Só um susto. Ó, o Russell já tá ficando com um pneu parecido. Mas não dá pra terminar com esse pneu, cara. Não, eles vão parar de novo sim, galera. Eles vão parar de novo. Não tem como. O Russell que parou cedo, não consegue terminar com esse pneu. Fazendo 23, 7. Tá tirando quase um segundo. Um segundo, galera. Tão tirando. Vamos lá. Mais quase 5 voltas pro álbum parar. E a gente tentar algo diferente aí. Ele vem de agressivo, né? Vem de agressivo, a gente... Não, não vem de agressivo. Eles não entram de agressivo no final. Só se eu colocar amarelo. Aí eles vêm de agressivo, tá? Se a gente deixar assim, eles vão na moralzinha só. Mas não vão esquentar pneu, pelo menos, né? Vamos deixar assim. Vamos seguir o ritmo. Bem, que eles não têm pneu vermelho pro final. Acho que a nossa chance de fazer uma volta rápida é maior. Copy. Os dois entraram. Pena agora o Alonso, né? Mas eu não vou... Tô nem forçando defesa no Alonso. Pra passar suave, pra passar legal ali, tá? Pra eles não se quebrarem. Ó, tá bem legal aqui a estrutura de parada do... Vamos lá, vamos ver se a gente abre asas aí, Alonso. Conseguimos abrir umazinha? Conseguimos abrir umazinha ou não? Cadê o Russell? O Russell já parou? Aí é perigoso, hein? Russell parou e colocou pneu duro, galera. É, então é isso mesmo. Então ele parou, mas ele colocou pneu duro, tá? Então ele pode dar um undercut na gente aí. Tá na hora aí, né? Ó, não chamar... Não chamar o Albon, tá? Não chamar o Albon. Então vamos chamar o Albon. Agora é pneu aqui. Aí tava dentro da estratégia. Tava dentro da estratégia. E a próxima a chamar agora é o Alonso, que agora já vem padrão. Já vai colocar aqui e já vem padrão já. Mas ele entra padrão automático. Só não quero ver ele fazendo cagada com esse pneu. Tem 0,5 de combustível, tá? Vamos lá, galera. Turcida agora. Vamos lá. Ah, aqui também parou, hein? 3,6. Tá, tá bom. Mas o piastre parou antes também. Dá pra aguentar, vai. Gasta esse piastre, gasta isso aqui. Esquenta só um pouquinho o pneu, vai. Vai pra cima, Albon. Isso. Daí ele foca no ritmo. 2,9. Tem que passar esse cara. Tem que passar esse cara. Aí deixa pra trás ele. Quem que é? Quem que é? Quem que é ali? O Russell. Passou, mas tá vindo na cola. Fala um agressivozinho. Puts, vai ter briga até o final, galera. Vai ter briga até o final. Acho que não sei nem se vale a pena eu gastar energia com o Russell de pneu duro. Acho que eu vou deixar eles brigando. É porque não tem mais outro, ó. E a gente não consegue, acho que, chegar muito na frente. O Albon... Cara, o Albon... Vou guardar esse pneu, tá? O Albon já tá na moralzinha sozinho ali. Tá gastando combustível. Vou gastar energia pro final. Meu medo agora é o Alonso. Porque se eu forçar agora... Vai ficar difícil. Eu posso ficar economizando tudo e depois só passar eles, entendeu? Ó. Tem sexto, sétimo e oitavo. É o que a gente consegue pegar, tá? Cadê o... Cadê o quinto? O quinto é o Vestapen. Já parou. Ó, e saiu lá, tá vendo? Então, galera, não vale a pena, tá? Vamos guardar esse pneu. Pro final a gente fazer alguma coisa. Combustível também. Beleza? Então vamos no ritmo. Vamos lá, deixa eles brigando junto. Vocês entenderam, né? Eu não consigo fugir deles. Se eu tentar fugir, vai ser só gastar pneu. Ó, o Piastri vai embora daqui a pouco. Então não tem muito o que fazer. É guardar essa posição. Tentar não brigar com o Tsunoda. É isso. O álbum já vou colocar neutro. Eu posso esquecer ele aqui. Vem que ele tá lá atrás, né? Aqui já entrou agora aqui. Tem uma energiazinha ainda. Vamos ver o tempo de volta do álbum. 8, 1, 8, 2, 3 de pneu. Tá vindo bem. Acho que vai dar boa. Vai dar boa. No final ele vai sofrer um pouco, tá? E o álbum tomou uma posição ali. Perdeu uma posição, tá? Alô, o Piastri sumiu, tá? Só pra vocês verem. O Piastri já sumiu com aquele carro lá. Ah, com que pneu o Piastri? Pneu duro, né? Sabe qual foi o meu erro? Visto que eles colocaram o pneu duro, eu podia ter colocado o pneu amarelo. Aí eu poderia forçar e ter um pneu por mais tempo, né? Errei, galera. Nisso eu errei. A minha chance de pneu amarelo com pneu duro seria mais próxima e aí ia me dar mais segurança pra forçar um pouco mais. Eu acho que nesse ponto a gente errou. Mas se a gente tá aqui na briga ainda. Dez voltinhas. Vamos tentar ver se ele não abre. Vamos ver se a gente briga pelo menos com o Russell. Ó, Alonso passou o Russell. Fiquem de olho ali no Alonso. É obviamente convidativo. Essa cravou o sétimo lugar. Alonso segurando o Russell, hein? O Alonso ali vai brigar com... Deixa eu comentar o pessoal que vai brigar com o Alonso. Tem até o Stroll pra brigar ali, ó. Ainda bem que eu guardei pneu, galera. Então... Cadê? 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 Albon 68, 68, 67. O Stroll tá igual. Hamilton tá com pneu melhor. Deve abrir. E já tá abrindo, né? Posso gastar agora um pouco disso aqui pra tentar chegar mais próximo do Albon ali? Do Hamilton. Vamos ver. Alonso passou o Russell de novo. Vamos gastar um pouquinho de energia só pra abrir um pouquinho mais. Vai que daí o Hamilton consegue puxar. Ó, vai entrar. Vai entrar na casa, hein, Pro? Aí vamos ver se o Hamilton consegue puxar ele. Ah, um segundo não deu. Quase deu, galera. Quase deu. Só que ele tem 0,3 de combustível, né? Bom, vamos usar. Cinco voltas faltando. Russell colando ali no... No Alonso. O Alonso tá aguardando o pneu. Homem, eu tô arrependido de não ter colocado o pneu amarelo. Tá com bastante energia, tá vendo? Tá com bastante energia aqui pra gente tentar dar uma fugida. Combustível também, ou tentar atacar. O piastra a gente não ia conseguir mesmo. Então, quem sabe o sétimo lugar é a nossa meta. Oitavo. A gente não deve perder. Vai tentar fugir, hein? Vamos ligar o combustível primeiro. Ah, olha que sacanagem. Ele tirou um e-mail, cara. Ele tirou um e-mail, galera. Que roubalheira, Manos. Que isso, cara. Que isso, galera. Que isso. Tirou um e-mail. Vai fazer eu gastar tudo, cara. Vamos ver. Vamos ver se ele não consegue chegar ainda. Nossa, aí vai doer meu coração. Vocês viram? Não dá pra entender essas coisas. Não tem como tirar um e-mail rapidamente. Só se ele tivesse com um foguete enfiado no... Desculpa, galera. Um foguete atrás do carro, né? Aí tudo bem. Ai, ai. Três segundos do Tsunoda. Oitavo lugar, galera. E décimo primeiro. Porra, a gente tava guardando tudo pra ele ali. Deixa eu ver como o Russell tá de pneu. Não tem como brigar. Posso até tentar nessas voltas agora a gente ligar aqui alguma coisinha aqui. Um ataque, mas... Ataque é até perigoso. Dois segundos, galera. Dois segundos já. Ai, meus amigos, meus amigos, meus amigos. Décimo primeiro. O álbum já pode ficar sossegado. O que você está fazendo? Não, é um bom time de gestão. O álbum já pode ficar sossegado. E o Alonso. O Alonso também vai poder ficar sossegado. Não dá pra gente tirar... Dois segundos e meio e uma volta. Eu até tentei aqui, mas... E já tá seguro em relação ao Tsunoda, né? É, galera. Então... Teve um bugzão ali que eu achei muito feio dele. Ah, e outra coisa, cara. Outro erro meu, ó. Ele tava em foco no ritmo, né? Talvez a gente segurasse ele um pouquinho mais ali. Pode ser que sim, né? Mas realmente a gente terminou com 40. A gente podia ter colocado o pneu amarelo. E a gente teve chance, ó. Deixa eu botar no pause aqui, ó. Isso é pra gente aprender, né? Olha aí, ó. Aqui não tinha jeito. O pessoal parou bem no final, mas, ó. Pneu duro, pneu duro, pneu duro, pneu duro. Ó, tá? Então, se a gente tivesse com o pneu amarelo... Nós teríamos mais chances contra o Russell, sabe? Pelo menos o Russell, né? O álbum ficou muito longe ainda do Hamilton. Deixa eu ver a opinião do Hamilton. É, quem sabe o Hamilton também. É, talvez a gente tenha perdido as batalhas aí para as Mercedes por erro de estratégia. É isso, galera. Mas não vamos ficar triste, não. Não vamos ficar triste, não. Oitavo lugar, pontuamos. É isso. É isso, pessoal. Pessoal, foi por pouco. Tava dando uma olhada aqui. Eu, quando erro alguma coisa, eu tenho mania de tentar aprender, né? Tentar aprender. Eu tava vendo os dados aqui, os relatórios, né? Vendo se teve alguma punição. E principalmente o histórico de pneu, né? O Carlos Sainz foi o que ganhou, né? Dois segundos na frente do Pérez com uma parada só. Outro que fez uma parada só foi o Ricardo, tá? Então, assim, não foi grande coisas o erro, não. Mas tinham dois carros ali. Quem sabe teríamos alguma chance, né? Mas principalmente contra o Russell e o álbum contra o Hamilton, né? Como eu falei para vocês, né? Então, são coisas para a gente aprender, tá? Mas tá ótimo, tá ótimo, como eu falei, né? Oitavo e décimo primeiro. O bônus chegou, né? A pontuação continua. Estamos na frente do George Russell ainda e do Hamilton também, tá? Vamos ver a pontuação aí. Sétimo para o Alonso, nono para o álbum. Construtores ainda estamos em quarto, né? Oito pontos à frente da Mercedes, tá? E doze pontos à frente da Aston Martin. Acreditem, se quiser, essa é a realidade da nossa... Do nosso carro brasileiro, da nossa Kombi, né? Que tá mais uma Brown aí fazendo sucesso. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Essa semana tem mais. Deixa o like, comenta. Espero que vocês tenham curtido muito. Fiquem com Deus. Valeu. Fui. Fui.